Vamos lá, mais uma missão secundária aqui. Vantagem do time da casa. Esse cara de novo? Ah, eles estão naquele arco lá. Washington Square. Ué, é aqui do lado? Que sorte, hein? Eu não ia encontrar não, só com essas informações. Aí, cheguei. Ainda bem que fica do lado. A princípio parece mais um... Quanto mais isso se prolongar, mais provável que alguém morra. É, parece mais um negócio de... Tem que pegar os caras aí. É, esses com bastão são um pouquinho mais difíceis. Eles evitam, né? Já? Quinta fé, olha a multidão. Vou te dar um especial aqui, pra você ficar esperto. Pena que eles não jogaram assim com o presidente. Não, eu desviei, pô. Solta. É, vou ter que ficar fazendo isso aqui por enquanto. Agora todos são fortinhos, pô. Me solta, cara. Eu tô querendo pegar o grandão aqui. Aê. É porque o grandão é mais difícil. Eu tenho que dar prioridade pra ele, pô. Vocês acham que eu vou ter que prestar atenção em vocês todos. Acabou? Será que finalmente acabou? Sei lá. Acho que acabou. Isso foi muito louco. Eu tava louco. Você não é o primeiro a passar por isso. A boa notícia é que os médicos examinaram os outros e não encontraram mais nenhum efeito residual. Valeu, cara. Não sei nem como te retribuir. É, o Lee tá botando a droga neles todos, velho. Olha, lição cumprida. Eu não vou fazer essa missão da Toca do Gato agora, porque eu tenho que baixar o conteúdo. Deixa eu ver se apareceu mais alguma secundária. Não, agora tem a principal. Vamos ver. Aqui é mais perto. Vamos fazer a viagem rápida. Ah, essa principal aqui é aquela da Mary Jane, né? É, só vai ser complicada. Eu provavelmente vou jogar com a Mary Jane. Já vai ser a segunda vez. Não, terceira. Terceira vez. Quem tá acompanhando os vídeos aí já sabe. Mas se precisar do Homem-Aranha, tem uma Aranha de Ferro aqui, naquele local ali. Não sei porquê. Toda hora que eu chego perto de uma missão principal, aí ele pede pra eu fazer a secundária, que eu ainda não posso fazer, porque eu não baixei os dados. Eu quero fazer essas principais primeiro. Bom, galera, no próximo vídeo, então, a gente volta. Até lá. Valeu! Tchau! 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 Tchau!